Fala torcedor tricolor, hoje é dia de decisão, hoje é dia de luta de leões Fortaleza Esporte, jogão de bola decidindo aí a Copa do Nordeste Fortaleza em busca do bicampeonato e o solto leão está presente Então já deixa teu like, se inscreve no nosso canal e vem com a gente Viver essa emoção chamada Fortaleza Esporte Clube Vamos pra cima leão Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube O que é isso? 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 O que é isso?